Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar, seguir, trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona A luz tão piscando, o jukebox tocando A marca ou a Disney e o papa quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e foguete A luz tão piscando, o jukebox tocando Com o Bruno e o Barreco e o papa quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Mais uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar, seguir, trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luz tão piscando, o jukebox tocando A marca ou o Batista e o papa quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!